Bom dia, gente. Hoje é sábado, dia 6 de abril, eu acho. Eu só consigo pensar que daqui a um mês e meio eu tô indo pra casa, porque aqui o calendário acadêmico é dividido em spring semester, que é primavera, que é de janeiro até maio, e fall semester, que é o outono, que é de agosto até dezembro. Eu não sei porquê, esse semestre, ao mesmo tempo que ele foi muito rápido, foi muito devagar, muita coisa aconteceu. Eles têm um monte de trabalho agora, né, porque tá chegando na reta. Mas enfim, nunca aumentou realmente nenhuma energia, ontem eu comecei a me sentir doente, todo mundo aqui tá ficando doente, tá ficando gripado, com virose, sei lá o quê. Eu decidi que hoje eu quero sair pra ver o lado de fora, pegar um café, eu acho que eu quero ir na biblioteca pra pegar um livro, porque faz muito tempo que eu não leio. E eu tava pensando em um brechó. Uma das minhas coisas favoritas de Nova York são os brechós. Aqui, o que eu mais gosto de Nova York é que, tipo assim, ninguém se importa com nada, tipo, todo mundo vive sua própria vida. Porque no Brasil, a gente sabe, todo mundo tá julgando todo mundo o tempo inteiro. Aqui, todo mundo tá vivendo sua própria vidinha, todo mundo aceita sua existência na sua própria bolha, e foda-se o resto do mundo, sabe? Então é muito nítido como as pessoas são livres pra usar o que elas querem, fazer a maquiagem que elas querem, ser como elas querem. Os brechós aqui são muito famosos, porque todo mundo tem seu estilozinho, sua personalidade, e isso é uma coisa que eu acho que dá graça à vida, sabe? Você poder usar essas coisas mínimas do dia a dia. Pra animada, sabe? Tô animada porque amanhã eu vou usar aquela roupa, quero fazer aquela maquiagem, vou me sentir melhor comigo mesma. Pra continuar com a nossa vida, gente. Eu não sei se é tão benótona, a gente faz a mesma coisa todo dia. Então acho que a gente tem que achar pequenas coisas que nos agradam pra se animar. E eu adoro ir no brechó. E também é muito barato. O poder de compra aqui é bizarro. Tipo, diferente do poder de compra no Brasil, o poder de compra aqui é louco. Tipo, eu vou no brechó e eu compro uma calça por 6 dólares e uma blusa por 2 dólares. Quanto no Brasil uma calça que é 200 reais. É loucura. Enfim. Porque a cidade eu quero estudar. E eu vou estudar. Eu vou estudar. Gente, uma curiosidade muito aleatória, mas... Aquaphor. Eu não sei se tem aquaphor no Brasil, eu nunca vi. Se tiver, vai ser naquelas lojas internacionais que são caríssimas. Mas aquaphor é tipo uma... Fala que é uma pomada de cura. É uma pomada. Deixa eu mostrar a textura. Mas ó, é uma pomadinha mesmo. E é bizarro. Cura qualquer coisa. Hidrata qualquer coisa. Quando chega o inverno, é que eu tava usando muita água quente e eu tenho pele sensível na mão. Começou a craquelar a minha mão inteira. E aí eu comecei a usar isso aqui. Depois de uma semana, a minha pele tava de volta. Foi bizarro. Foi bizarro. Aquaphor. Tá pronto. Eu escolhi essa calça meio agostinca rara. Uma blusinha preta. Uma botinha preta. Tá fazendo 7 graus lá fora, mas tá falando que vai chover. Então, você coloca um casacão por cima. Então, você chega com você. Um yazar mesmo. Amiga, vamos comprar juntas? Esse é o melhor, mas o defeito é que ele não é preto. Tinha um monte de senhorinhas lá, então eu já peguei o recado que hoje não era um dia bom. E eu não ia achar muita coisa que eu ia gostar. O casaco foi 10 dólares. É um preço bom pra casaco, né? Mas eu queria que fosse 5. Enfim, como pra mim o último defeito dele foi não ser preto, eu tava pensando em fazer um DIY e transformar ele em preto. Mas eu tenho medo de cagar, mas eu acho que não, eu acho que vai ficar bonitinho. Agora, vou achar uma loja de café e estudar. Sim. Música Claramente eu estou em casa, eu descobri que a cafeteria está fechada por algum motivo, então eu vou iniciar essa sopa de abóbora com batata doce, que eu comprei ontem, então eu nunca experimentei, é vegana, óbvio, não óbvio, poderia ter outras coisas. 3 a 4 meninas. Nossa, que é um cheiro muito bom. Eu vou comer, claro, porque eu já comprei, mas eu vou te falar que não está apetitoso não, parece papo de bebê. Aí eu volto e te falo, não julgo livre pela capa não. Eu fui dar uma de sabidona, achando que eu sabia o caminho, me perdi, andei, 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 o café que eu criei estava fechada, mas eu consegui achar essa loja que eu gosto muito, e peguei um mate xalate, que delícia, vou estudar. Testando esse tempo todo, depois fui comer na cafeteria, e a comida estava muito feia, então a gente saiu e pegou chipotle, tipo, eu não sei falar isso, mas eles falaram muito difícil para mim em inglês, chipotle, 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 que é basicamente, eles chamam de burrito bowl, é basicamente um pratão TF, com arroz, feijão, carne, salada, molho, é isso, é uma delícia. Então, tampou agora é jantar, assistir TV, e dormir. Hoje é segunda, 8 de abril, o famoso dia do eclipse, e eu acabei de voltar para casa barra quarta. Não fiz nada demais hoje, eu só fui para a aula, tive prova, e fui ver o famoso eclipse. Eu não ia ver, não vou mentir, eu não ia ver, não estava muito empolgada não, mas aqui em Nova York, deu para ver, se não me engano, 90% e mais acima, em Buffalo, em Syracuse, acho que deu para ver, tipo, 100%, ficou tudo escuro. Vou deixar alguns trechos, algumas fotos, foi bem legal. Todo mundo na faculdade se reuniu no gramado, a faculdade se reuniu alguns óculos, porque a gente não pode orar, né, ou para mim, diretamente, para o eclipse, e a gente ficou assistindo, foi, acho que, acho que uns 20 minutos que a gente ficou lá. Depois uma amiga minha me chamou para ir no brechó de novo, mas eu fui só para acompanhar ela, e eu acabei achando uma blusinha, mas, ó, uma blusinha para o verão, foi 4 dólares, e eu achei ela muito fofinha. E o casaco, que eu comprei sábado, que eu vou pintar de preto, não dá para mostrar direito, mas eu adorei ele. Ontem, como eu mostrei para vocês, eu fui na biblioteca para pegar um livro, né, que eu quero voltar a ler, e uma amiga me recomendou o retrato de Dorian Gray, infelizmente aqui na faculdade ele só tem PDF, que eu detesto ler em eletrônico, então eu vou imprimir o livro e ler. Estou animada, acho que eu vou gostar bastante desse livro, li algumas coisas, li a sinopse, e parece com o tipo de leitura que eu gosto de ler. Então, é isso. Estou começando agora uma nova semana, reta final, provas finais, o semestre está terminando, e eu estou bem animada para isso. Beijo, e até o próximo vídeo.